Quero mesmo virar lutador de vale tudo mesmo. Lutador de vale tudo. Qual que é o plano? E aí, garotado? Tranquilinho? De novo? De novo? Tá se ajeitando por quê, Fernando Augusto? Tá indo aonde? Tu não tem nem idade pra ir. Missão grátis do dia. Nunca duvide de um menor sonhador. Assim que eu comecei a vencer um campeonato atrás do outro, a nossa favela começou a respirar jiu-jitsu. Usar o jiu-jitsu pra tirar a molecada do caminho errado... Sabe o que o certo era o quê? Estourar tua mão. É a parada. O jiu-jitsu que eu aprendi abriu muitas portas pra mim. Você é do tamanho do teu sonho, meu filho. Quem que é o pai? Caô, que é o tererê. O verão tá esquisito, cara. Falando o quê? Eu já te perdi muitas vezes, meu filho. Eu não vou te perder de novo. Acabou o jiu-jitsu. Acabou esse tempo pra mim. Durante todos esses anos, a gente nunca desistiu de você? É ali, cara. Se eu acho que se não fosse o senhor que tivesse peitado o sistema todo, você acha que eu conseguiria vencer na vida? Ou ele volta com tudo, ou ele nem volta. E dentro desse tatame, não existe ninguém melhor que você. É sua. Você é Fernando Tererê. Pentacampeão mundial. E um dos caras mais respeitados do jiu-jitsu.